Fim da maratona, ficou um pouco em cima da hora, mas eu consegui assistir a quase tudo. Eu desencanei dos curtas, quase todo ano eu faço isso. Mas vamos aos meus palpites oficiais para a 94ª entrega do Oscar, que acontece no próximo domingo, dia 27 de março. Esse ano tá tudo misturado, tem crítica de alguns filmes aqui no canal, tem crítica minha escrita, e eu comecei a postar umas mini críticas de um minuto no Instagram. Tá divertido, eu vou continuar com o formato. Durante a cerimônia eu vou gravar alguns stories, comentando alguma injustiça ou algum momento mais marcante. Também vou comentar algumas coisas pelo Twitter, então quem quiser pode me seguir por ali. Vamos começar com o melhor atriz coadjuvante. Esse Oscar vai para a Ariana DeBose, pelo filme West Side Story, e com justiça ela é a melhor coisa de um filme já muito bom. A Jessie Buckley tá ótima, mas tem poucas chances. A Kristen Dunst um pouco mais, mas esse aí dá para apostar, vai para a Ariana DeBose. Melhor ator coadjuvante, Troy Couture de Koda, pode apostar também. Para a melhor atriz, a Renate Hensby do filme A Pior Pessoa do Mundo, foi esnobada. Ela tá muito melhor que a Nicole Kidman, por exemplo, que tá muito esquisita. A melhor das cinco pra mim é Olivia Colman, mas ela já ganhou muitos prêmios. Acho que a academia tá um pouco cansada dela, então o Oscar deve ir para a Jessica Chastain, pelo The Eyes of Tammy Faye, que não vai me incomodar, ela tá muito bem. O problema é que ela é melhor do que o resto do filme, uma excelente interpretação em um filme medíocre. A Penelope Cruz não faz nada demais, e a Kristen Stewart tá bem, mas não é interpretação pra Oscar. Melhor ator, infelizmente o Will Smith vai ganhar. Porque eu achei a melhor tenista de todos os tempos. Obrigado. O Benedict Cumberbatch tem alguma força, mas eu meio que o Oscar da vez, o lobby dele tá forte, ele já tá com o discurso prontinho, é uma história bonita. Ok, mas pra mim qualquer um dos outros quatro tem mais méritos. O Denzel Washington podia levar esse, né? Ia ser legal, é, eu acho que o meu Oscar iria pro Denzel Washington, mas se alguém tem chance de tirar do Will Smith é o Benedict Cumberbatch, que seria legal, também não me incomodaria, mas eu acho que o Will Smith vai ganhar. Melhor animação, Encanto vai levar, né? E é talvez o mais previsível dos cinco. Raia é bonito, também não é super diferentão, mas é bonito. O mais diferente é o Fluct, ou Flea, ou a Fulga, mas ele vai se anular, ele tá indicado a três categorias diferentes, acho que não leva nenhuma. The Mathews vs The Machines é mais frenético, mais divertido, mas, né, vai dar encanto. Melhor cinematografia, essa categoria tá difícil. The Tragedy of Macbeth tá lindo demais, mas eu acho que não leva. Acho que a briga tá entre The Power of the Dog e Duna, que eu acho que leva. Aliás, eu acho que Duna vai, como não tem chances na categoria melhor filme, e não tem ninguém indicado pra interpretação, e foi esnobado na direção, acho que vai levar vários Oscars compensatórios. Melhor figurino, Cruella. Ok, tem a antipatia do filme, mas pelo menos não dá. Em termos de figurino, ele é muito bom. Melhor maquiagem e penteado, The Eyes of Tammy Faye. Ela tá perfeita e não afeta a interpretação dela, ao contrário, por exemplo, da maquiagem em Being the Ricardos, que deixou a Nicole Kidman toda errada. Melhor roteiro adaptado, é difícil de opinar, porque eu não li o material fonte original nenhum, mas eu acho que The Power of the Dog leva. Melhor roteiro original, eu tô torcendo muito pra Licorice Pizza, porque acho que não leva mais nada, e acho que tem boa chance, apostaria em Licorice Pizza. Melhor música original, eu não cantarolo nenhuma das cinco, mas No Time To Die é legalzinha. Melhor trilha sonora original, que eles chamam de Score, Duna, e agora começa a supremacia de Duna. Design de produção, som, edição e efeitos visuais, todos vão pra Duna, pode apostar. Melhor documentário, a briga, está entre Flea e Summer of Soul. Flea é aquela coisa que eu falei de se cancelar, e Summer of Soul ganhou, o BAFTA ganhou o PGA, Summer of Soul. Melhor filme em idioma estrangeiro, eu tô torcendo muito pra Pior Pessoa do Mundo, é um filme mais gostoso, mas eu acho que Drive My Car leva. Melhor direção. Eu daria o Oscar pro Steven Spielberg, ele revitalizou um filme que era bom, e na nossa memória era excelente, e ninguém nem lembrava de como ele podia ser melhorado, e do fato de ser o primeiro musical dele, ele fazer tudo tão direitinho, extrair aquelas interpretações sensacionais. O Denis Villeneuve foi esnobado nessa categoria, ele podia ter entrado perfeitamente no lugar do Kenneth Branagh, que pode levar, porque no papel, é um filme que também marca todas as caixinhas, mas eu acho que esse Oscar vai pra Jane Campion, é a única mulher indicada duas vezes, e não vai ser um Oscar injusto, porque o que ela fez em The Power of the Dog é muito sensível, muito singelo, muita sutileza, e ela consegue transmitir coisas... Muitas pessoas viram The Power of the Dog achando que era uma coisa, e aí aos poucos falam, não, peraí, o que esse filme tá fazendo? E ela leva a pessoa, principalmente quem não conhecia o livro, que era o meu caso, então ela te leva numa viagem mais densa, mais imersiva, e também é diferente do que, por exemplo, o Spielberg fez. Ele melhorou algo que era bom, mas daí, né, melhor direção do ano, eu acho que vai pra Jane Campion sim, e não é certeza, é uma aposta com um pouquinho de relutância ainda, o Ryuzuki Amaguchi pode surpreender, às vezes eu acho que eu tô viajando, e Drive My Car vai levar tudo, mas não, Jane Campion. E pra fechar, melhor filme, muito difícil, há alguns meses só se falava em Belfast, ia ser, era o favorito, e não tinha outro, era Belfast, e aí, não sei, acho que mais pessoas começaram a ver, e viram que era meio derivadão, acho que perdeu gás, não leva. West Side Story e Duna, embora sejam filmaços, não tem chances por motivos distintos, mas não aposte neles. Quem tá ganhando muita força na reta final, é Koda, e eu consigo ver Koda ganhando, é um filminho muito água com açúcar, não seria a primeira vez que o Oscar premia, não é, é, eu ainda apostaria em The Power of the Dog, que vem mantendo, uma vantagem, começou, 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 e aí meio que ficou estável, não chegou a cair, Koda ganhou o PGA, isso é significativo, eu ainda apostaria em The Power of the Dog, e prefiro, que The Power of the Dog Koda, talvez seja o meu quinto ou sexto preferido, entre os dez, é bom, Koda é bom, mas, ufa, viu? e é isso pessoal, bom Oscar, um abraço, e até a próxima.